O que a Yamaha deve mudar para fazer da FZ25 uma moto arrasadora? Eu que li errado. Desculpa, Lucas. O que ela deve mudar? Na minha opinião, ela deve melhorar a potência da moto. Para agradar o público, não acho isso uma necessidade, mas para agradar o público brasileiro, colocar uma sexta marcha, colocar um painel melhor, mais completo. A moto é muito boa. Eu não falo nem questão da durabilidade do motor, porque a Yamaha tem um histórico muito bom de durabilidade. Então, eu penso que se ela colocar um painel atualizado, um painel bem melhor, que seja um painel LCD para diminuir o custo, mas um painel completo, um painel atualizado, um painel maior, um painel de acordo com a atualidade, um painel bem mais completo, colocar sexta marcha, colocar pelo menos, se eles colocassem uma moto de 30 cavalos, já ia arrasar, ia arrasar bastante. Eu nem exijo muito dessa moto, não exijo muito não, eu acho que tem que mudar a potência, eu gosto do design da moto, eu acho legal, eu acho a moto linda, a FZ25 é linda, mas o que eu penso é que ela é fraca, esse motor já deu, então se eles melhorassem a potência dessa moto, colocassem a sexta marcha, porque vai agradar muita gente, né? É, e como está dizendo o Vinícius Matos aqui, indicador de marcha, é um painel completo, né? Painel completão, LCD, não precisa nem ser TFT, mas um painel LCD completo, bonito, maiorzão, está de bom tamanho, gente. Gente, embreagem deslizante assistida, porque a CB300F tem isso, faz diferença na segurança, tá? Uma embreagem deslizante faz toda a diferença na segurança de uma moto, porque eu testei essa embreagem deslizante na CB300F, e é muito bom, gente, dá uma segurança legal, evita o travamento da roda traseira, e você perder o fundo da moto e sofrer um acidente. Então, a Yamaha implementando essas coisas, principalmente aumentando a potência da FZ25, ou FZ alguma coisa, já melhora, e muito. Então, eu sei que o custo disso é alto, mas já está na hora, né? Não, não, Juninho, Juninho está falando do acelerador eletrônico, isso aí não, cara, isso aí aumenta o custo da moto, e não é uma coisa realmente, é bom, é bom, tá? Mas isso aumenta muito o custo da moto. O acelerador eletrônico, ele é muito bom, e a G310, a linha G310 tem, o acelerador eletrônico, ele conversa melhor com a ECU, então você tem acelerações mais precisas, e economia, é muito mais precisa. Mas para uma moto de baixo custo, uma moto mais acessível, o acelerador eletrônico não acho legal. Acho que é isso mesmo, tá? O que eu falei, é o básico do básico para essa moto, ela tem uma boa evolução, porque hoje ela é muito boa. Qual é o meu ponto? É a potência. 21 cavalos, galera, já deu. Já deu. Já deu tudo que tinha que dar. E a moto... Ah, tem uma outra que o André M está falando. Se a moto não enferrujar, já é uma vitória. Não, você apagou aí, André, mas você está certo. Se ela já não enferrujar também, já está bom. Melhorar aí os processos de... antioxidante de toda a moto, toda a parte metálica da moto, porque a moto enferruja. Todas as motos e a marra, eu acho que é um processo muito importante, quem a amarra tem que melhorar. É isso. Eu acho que não precisa de muita coisa, não. Na minha opinião. Eu acho que não precisa de muita coisa.